Quanto custa para plantar uma agrofloresta? Quanto custa? Quanto que vai custar para plantar? E essa pergunta não é possível de ser respondida de maneira tão simples. Por quê? Porque agrofloresta é um nome genérico para uma diversidade de sistemas produtivos. Eu estou falando de agrofloresta de cacau, ou agrofloresta de café, ou agrofloresta para baunilha, ou agrofloresta para pimenta do reino, ou com pastagem e criação animal. Então, é um nome extremamente genérico. Mas, geralmente, a gente pode pensar em estimar o custo de agrofloresta muito parecido com o que é uma restauração florestal com plantio total de mudas, plantio de mudas em área total, por exemplo, ou a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com o que é o plantio de uma área de fruticultura ou de uma cacauicultura, por exemplo, em área total. Então, isso pode variar muito, muito. Por quê? A gente planeja o sistema, então, naquela lógica modular, replicável e elástica, e aí a gente consegue estimar. Então, eu estou falando de um sistema que tem 500 mudas de florestais, tem 2 mil mudas de cacau, tem 5 mil pés de milho, por exemplo. Então, quanto que me custa essas mudas de cacau? Quanto me custa essas sementes de milho? Quanto que vai custar essas mudas de florestais? Então, eu tenho esferas de custos de mudas, propágulos de maneira geral, mudas de sementes, esferas de custos de insumos, quanto que eu vou usar de calcário, quanto que eu vou usar de esterco, qual que é o sumo que eu tenho na minha região, de que região que eu estou falando? E isso pode variar grandemente, dependendo de onde eu estiver. E esfera de custos de operação, custo operacional, seja de mão de obra, seja máquina, ora máquina, né? Por exemplo, onde que eu estou? Será que eu estou na Amazônia, numa área que é totalmente degradada? Ou eu estou numa área que eu vou ter que resolver um problema de erosão antes? Ou eu tenho uma área que eu preciso fazer uma limpeza da pastagem, que está com muito capim, eu não consigo trabalhar, então eu tenho que fazer roçada, eu tenho que fazer uma grade pesada no começo, como que eu vou ter que tratar esse solo? Então, esse planejamento é o que vai me dizer o custo, assim como qualquer sistema produtivo. A questão é que hoje, quando a gente tem uma monocultura de soja, a gente tem mais ou menos um custo, porque a gente tem um range do que vai variar, só que a gente tem a receita de bolo já, né? A receita de bolo da soja já existe, a receita de bolo do eucalipto já existe. Então, a gente consegue estimar esse range. Agora, quando a gente fala agrofloresta, pode ser qualquer coisa, né? Então, cada caso é um caso.